Fala aí pessoal, beleza? Vamos terminar o capítulo 2 aqui, pessoal, encerrar hoje esta saga de Indiana Jones. E vamos para o capítulo número 6, a batalha na ponte. Então vamos terminar essa história do templo maldito. Então agora vai ter que ser correndo, pessoal. Opa! Agora nós estamos encrencados. Não pensei fazer nada correndo. Pessoal, acho que essas duas fases vão ser muito difíceis. Isso eu tenho certeza. Não vai dar para pegar 100% das fases, estou tendo certeza. Bom, um nós pegamos. Espero que não seja só correndo. Então vamos lá. Vamos continuar. Oxi, o que aconteceu aqui? Ah, eu estava com uma vida só? Ah, aquelas formiguinhas chatas. Só pode ser. Bom, pegamos. Eu odeio esse negócio quando tem corda, quando tem coisa para balançar. Eu amava o jogo do Indiana Jones de Play 2, que eu já falei para vocês no começo. Aquilo era jogo verdadeiro. Não era Lego, coisinha assim de criança. Era jogo jogaço mesmo, pessoal. Opa! Destruí essas graminhas primeiro, né? Porque tem até os nossos pontinhos aqui. Oxi. Bom, os outros se jogam. Os doidinhos se jogam. Aqui nós jogamos uma pedra. A pedra se constrói uma escada. Cada coisa. Bom, estamos conseguindo. Agora, reto para cá. Reto para cá, não. Não é para cá. Cai. Sai da frente, mano. Ah, é para cá. Aqui para cima. Bom, conseguimos. Vamos. O que é que tinha aqui? Ah, era um monte de espinho. Estou batendo aqui, mas é um monte de espinho. Agora entendi o porquê. Achei estranho. Bati ali. O negócio deu errado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Opa. Aqui era um kit. Lá em cima tem outro kit. Opa. O que é isso aqui? Ah. Para andar camuflado. Aqui. Não sei o que vai ter que fazer. Aqui vai ter que ser com o livro. A gente não temos o livro ainda. Não desta vez. Bom. Já estamos quase na metade aí, pessoal. Estou achando rápido. Está indo rápido até os... Passando a metade já. Os pontinhos, né? Queríamos bastante coisa já. Aqui tem um baú. Quatro já nessa fase. Bom. Bom. Tem que tentar a mulher subir, mas não tem nada aqui. Não dá para ela fazer. Não adianta nada. Onde não dá para fazer, não dá para fazer. Vamos lá. Aqui nada. Aqui a pá. Com esta pá conseguimos fazer as coisas. Com esta pá. Agora por cima tem como usar aqui também, ó. Aê. Cinco peças. Bom. Opa. Cabelinho. Ah, o bom não é ele que é para ter cabelo. Quebra ele para ter o cabelo. O cabelo é você. Isso. Nós subimos aqui na pedra. Prontinho. Opa. O que é aqui? Para que é isso? Ah, bom. Gabi. Um peda da caverna. Um pedaio da caverna conseguimos abrir. O outro está lá em cima. O outro está com a Indiana Jones. Eu acho que só a Indiana Jones vai conseguir pegar. Então vamos lá. Então vamos lá. É. Acho que ali de cima é só a Indiana Jones mesmo. Isso mesmo, pessoal. Não, nem tanto aqui, né? Aqui a Indiana Jones foi tranquila. Para a peça. Outro lado da peça para abrir ali. Está na hora agora. Mais um cabelinho aqui. Bom. Eu acho que agora nós vamos conseguir abrir ali a porta. Tranquilamente. Vai, cara. Entra aí. Os caras já estão lutando lá embaixo. E abrimos. Com muita vontade essa porta. Vamos entrar dentro do templo. Poxa, estou pensando que o Jones é inimigo. Vamos lá, então. Ah, eu dei coisa assim. Olha lá. Comecei. Bom, Jones. Você conseguiu. Ainda bem. Eu uso você, então. Quero lhe abusar. Ótimo. Opa. Quase foi um tombaço. Ai. Por isso que eu não gosto dessas partes. Puta que lá. Puta que lá merda. Puta que lá merda. Assim, ó, mano. Tem que ter muita habilidade, velho. É. A coisa é... A situação é... Feia. Bom, acho que tem que primeiro ir com o moleque lá. Bom, para concluir aí a porcentagem, não falta muito, não. Falta pouco. Falta pouco. Bom, eu vou subir aqui. Preciso? Então é com o menino agora. Agora é com o moleque. Ah, agora sim. Bom. Passamos. Ah, ótimo. Uma caverna secreta. Gostei. Conseguimos. Aventureiro. Bom. Ela é com bomba. Bom, pessoal. Aqui não vai dar para fazer. Tudo com bomba. Só o do molequinho que é com a pá aqui, ó. Opa! Esse é o kit? Esse é o famoso kit? O que é que é isso aqui? Eu vejo que sempre tem, pessoal, esse kit aqui no... É estranho. Eu acho estranho, pessoal. Sempre tem esse kit. É para você pegar. Só que parece que não está dando para pegar. Não sei por quê. Não sei o que tem que fazer com esse kit. Depois eu vou pesquisando tudo. Aí nós vamos ter uma noção aí. Mais certinha. Oxe, mano. Sobe, caramba. Para subir, velho. Mano, ele não quer subir, ó. Ele vai até metade do caminho e sai. Olha lá. Sai, velho. É para subir. Isso. Sai daí. Desperteza. Bom, aqui tem alguma coisa? Não. Tinha flor. Aê, agora sim, hein. Agora eu gostei. Mais umas pecinhas aí. Vamos lá. Você não precisa fazer tanta coisa, não. Temos quase tudo aí já. Ah, quer do menininho? Então vai, molequinho. Vai, molequinho. Vai, molequinho. Vai, molequinho. Agora sim, a mulher saiu. A mulher me dá de sair no meio do lugar. Valeu, Jones. Bom, aqui é o finalzinho, então, do jogo. Essa parte. Essa parte. Vamos matar esse bicho de uma vez por todas. Tá sentindo até dor no cara já. Já vem, já vem mais palhaços. Bom, ali não dá pra subir, então... Não? 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 Bom pessoal, estou tão travado aqui Não sei por que Travamos, travamos, travamos E cadê o carão que não vem aqui para lutar? Travar de novo aqui é fogo, viu? Ah, entendi Agora entendi Agora o Burraldo aqui entendeu Mas não dá mais as outras espadas? Cadê a espada que era para lutar? Eles não estão dando Pega, pega a espada Isso, Indiana Isso, Indiana Derruba a espada mesmo, velho Vai, Indiana Não dá para encostar Ae, velho Finalmente Mano, buga muito esse jogo Ótimo Vamos ter que bater no Carinha Até Carinha dar uma morridinha Vem aí Tá difícil Tá difícil Não tá fácil não Agora a gente consegue Ótimo Agora Derrubamos 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 mais um Derrubamos mais um Agora mais um lado aqui para cair Cadê a espada? Cadê a espada? Ah, tá ali a espada Aff, ninguém pega a espada, mano Deixaram o Indiana Jones pegar Porque Aqueles olhos estão tudo atrapalhados Eles não pegam a espada Ó lá A espada tá bugando, velho É a espada, cacete Não aparece a espada, mano Ó lá, velho A espada some A espada não tá aqui, não Agora pegou Finalmente apareceu Aê, agora sim Oxi Tá quase 32 minutos aí Né, pessoal Mas Estamos terminando Tá ali mais uma remessa Esse nunca acaba Aff, irmão Tá muito difícil Sai daí Para de prender aí Os personagens aí Caramba Mano, tá muito estranho Não quer ir, velho Ah, a vida dele não soma Cacete Ó lá O negócio tá bugando Vou dar um xingo aqui Que vai... Que dane-se todo mundo A vida dele tá por um fio A vida dele tá por um fio Isso daí já dá pra saber E esses bonequinhos Atrapalha demais, velho Aê, mano Finalmente Pronto, já era Já era Então é isso aí, pessoal Conseguimos Terminamos O capítulo 2 Da maldição Aventureiro 100% Tempo maldito Está concluído Não sei que bicho é esse Que tá montando aí Então terminamos Concluímos Vamos ver o final da história Aventureiro 100% Ai, terminamos O segundo 43,8% 43,8% Concluído Então é isso aí, pessoal Nós concluímos A segunda história Ai, do Do jogo É, lembrando São três histórias O primeiro Que a gente Fizemos Que é Em busca Da arca perdida Ai, veio o segundo O templo maldito Ai, a caixinha vermelha Pessoal Que eu falei pra vocês Que tava lá Eu não sei o que tinha que fazer E aqui o terceiro A última cruzada É, é o que nós vamos iniciar Depois No próximo vídeo Valeu aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Valeu mesmo Por estarem acompanhando O O nosso jogo Esse jogo Maravilhoso Foi Muito bom mesmo, pessoal Tô curtindo bastante Jogar aí Com vocês E pra vocês É Aqui depois Nós vamos ter que fazer O fim É para o O fim O fim Além, né Então Temos bastante aí Formas E depois Temos que concluir Essas partes, né Pessoal Aqui Conseguimos oito Tá tudo marcado aqui, pessoal Que a gente conseguiu Três Quatro Acho que consegui só duas O quatro também Então Isso foi tudo Que conseguimos Pegar aqui, pessoal Ó Esse aqui Não conseguimos pegar nenhum É o Da montanha Da montanha Não Teve nenhum artefato Aí nós vamos iniciar Esta plataforma Agora aqui, pessoal Que é a última Depois Vamos fazer aí O final Beleza, pessoal Valeu aí Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E fui